Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem vindo ao nosso canal Tati Biscuit, se você ainda não é inscrito se inscreve aí gente, deixa a força, deixa seu like, comenta, eu tô gostando de ver e as meninas tem participado aí nos comentários, tá, tá, que sempre compartilha, Fátima, né, que sempre tá comentando tão bem, obrigada aí, tá bom? Tem também uma pessoa que é estrangeira, né, que sempre tá comentando em inglês, às vezes eu vou lá no Google Tradutor e vejo o que tá escrito e tal, então gente, obrigada, tá, que todos possam estar participando, né gente, como eu falo, sempre não custa nada dar uma curtida, deixar um comentário, dar um feedback aí pra gente, tá bom? E sempre que eu puder eu estarei aí respondendo a vocês, tá, curtindo, tá bom? Obrigada mesmo E vocês tão vendo aí, ó, às vezes temos 24 dias seguidos, gente, que arrasou! Vamos lá pra mais um Então tudo que eu tô aqui fazendo, eu tô trazendo pra vocês E vocês lembram que eu mostrei aqui, a letrinha da logo tava secando, o número 3, então eu vou tá montando essa velinha com vocês, tá? Pra essa vela eu usei o cortador da Bluestar, número 3 Agora o ateliê tá subscrito e tá com cortador de números avulsos, gente, achei bacana A pessoa até utilizou aí na live que ele tá fazendo também aí, do maratona aí do Baby Shark, tá? Ele mostrou, também achei super lindinho o número dele, do cortador, tá? Tem também a venda, mas também tem lá, é, Bluestar, tá bom? Aqui foi com molde também do ateliê, de alfabeto, mostrei pra vocês E esse daqui, essa cabecinha eu tirei no molde do ateliê também, deixa eu pegar ela Se ela não sumiu daqui da minha mesa, ó, tá aqui Porque eu tirei essa madrugada pra dar uma ressecada pra gente poder trabalhar nela, tá bom? E eu, ai não, eu tinha feito um vídeo com ela Mas aí deu ruim, deu erro e acabou saindo o vídeo, perdi o vídeo Esse aqui é o molde completo, vem a parte da cabecinha, corpo, perninhas, bracinhos Tá? O molde LOL Mãe LOL, nova versão lá da TV Mãe, você pode colocar na lada de teira? Pode, pode Pode, tá? Então Eu vou botar, tá? É, deixa a mamãe fazer aqui, já vou botar E aí, eu vou tá depois fazendo um topo de LOL com ele completinho, tá? Achei muito fofinho Não botei cheio, tá? Não enchi, porque ele é fundinho Tá? Eu deixei mais fino, que é pra aplique Tem o molde só de cabecinha, tá? De aplique mesmo, que eu também já fiz vídeo aqui com vocês Tá? Mas eu utilizei nesse que eu queria um pouquinho maior É, um pouquinho mais gordinho E aí eu utilizei nesse O olhinhozinho, o olhinho que eu já tinha aqui há um tempo Que era Fabi Lins, de LOL É, pra bolar 40x45 Deu direitinho aqui Peguei uma bola de 50, cortei A pontinha dela, pra deixar reto Encapei com o azul celeste da Policol Esse aqui é o rosa ternurinha Rosa ternurinha Tá? Vim com o cortador de babado, ó Encapei Então quando a gente vai fazer a base pra caneta Então, desse jeitinho Coloquei assim Tá? Que essa aqui vai ser a nossa base E vamos partir daqui, tá bom? Vamos pra Cabecinha da nossa LOL Vou pegar ainda o rosa ternurinha Só que eu vou começar a fazer o vídeo Às vezes esqueço de pegar Igual agora Eu já estaria fazendo a vela Mas eu falei, não, vou gravar o vídeo e botar no canal Aí eu não peguei nada Né? Assim Eu já ia começar Ia começar a pegar as coisas e tal Mas não, vou fazer vídeo E aí não preparei nada Mas, enfim, vai dar tudo certo Sempre dá Pra glória de Deus Como ela é aplique Eu abro a massa um pouco mais fina Não tem necessidade de eu abrir uma massa grossona não Deixa eu ver aqui Tá bom Eu acho que tá bom Acho que não Não, vou pegar o 4 Aqui, aqui Você vai encapar aqui Aqui eu subo Não vou muito pra frente Porque o modelinho dessa LOL Que ela mandou É O topetinho e tal Então eu vou botar o topetinho Tá? Desse jeitinho Antes de eu fazer já essa cor de cabelo Eu vou pintar logo Cílios e sobrancelha Tinta fosca Pra artesanato da Crilex Tá? Meu pincel 222 000 Da Condor Não está focando Por que não foca? Tem que focar Pede logo pra tirar E aí a gente faz Aquele contorno aqui Faço sempre esse contorno aqui Vocês sabem Virar pra mim Senão vai ficar errado Vira aí Ó Tá? A gente já faz A sua sobrancelinha dela Mais gordinha Ó Ó O formato da sua sobrancelinha Vocês Vem aí pra vocês também Acharem melhor Né? Pronto Pegar outra tinta Peguei aqui, gente Esmalte Que eu falei pra vocês Isso aqui é um esmalte Look do dia cremoso Rosa, tá? Rosa de barba Aí o que que eu faço? Bota aqui mesmo Bota aqui mesmo Ó Não sei se aí vai parecer Esse aqui é rosa, gente Mas é um rosa lindo de mamãe Amo muito Tá? Aí a gente pega o pó rosa bebê Da Sanamani 1 Pra Dar um sombreadinho aqui Dar uma coradinha Nessa bochechinha Tá? Dar uma coradinha nela Esse aqui é o pincel 440 Zero Da Condor Também Lá Venda no ateliê Doce Bisco Ele é muito maravilhoso Maravilhoso Ainda mais que ele é chanfrado É ótimo É ótimo É ótimo É ótimo Vamos lá Vamos continuar Agora com a parte do topetinho dela Primeiro eu vou fazer pro topetão Vou pegar aqui Deixa eu ver quantas gramas Pra poder falar pra vocês 6 gramas Mas não Provavelmente não vamos usar isso tudo Bolinha como sempre Coxinha alongada Ó Tá muito grossa Aqui E aqui eu vou lá Só que tá muito grosso Tá gente Vou até tirar mais Não tem porquê Se é isso tudo Diminuir aí pra 4 gramas Não tem necessidade disso não Acho que não chega nem a isso Quase isso 3.6 Ah sim Agora sim Agora sim Passar uma aguinha Essa bonequinha aqui do modelo que ela mandou O cabelo dela é dourado Tá Com azul Ela falou Tá Troca o dourado Pelo rosa Tá Essa voltinha é em cima E aqui do lado Deixa eu te virar aqui Desse jeitinho Tá Mas vou pegar aqui A Asqueca E vou marcar O cabelinho Oi Peraí gente Ô Seu O cabelinho Ai Ó O Olha O Fofureza, né, gente? Ela tem uma faixa de cabelo azul Então Eu vou pegar Eu vou fazer Uma mechinha Poderia também pintar, tá, gente? Pode pegar uma tinta azul e pintar também Muito chatinho Vou ver o primeiro Esticar mais um pouquinho Pra dar a voltinha agora Águinha básica Dá uma apestadinha Uma pressionadazinha Ó, dá uma subidinha, tá vendo? Que aí já dá um movimentozinho Tá? Desse jeitinho, tá bom? É um modelinho Na verdade, é um modelo, né, parecido Na verdade, não é Porque o cabelo da menina Da boneca era dourado Tá? E aí eu pego fibra de vidro Deixa eu furar aqui Deixa eu ver onde vai ficar Só pra ajudar a entrar Colinha instantânea Colinha instantânea Da Policom Corto Dá lá pra papai ver Dá lá pra papai ver Uma curadinha E encaixa Uma seguradinha Vai poder grudar bem, né? Colar bem Essa aqui é a cola de alta viscosidade, né? Ela é mais viscosa, mais grossinha Eu sempre gostei Das mais grossinhas mesmo Vocês sabem, né? Gosto mais grossinha Quando a gente usa mais líquida Mas eu gosto mais dessa Mais viscosa Que não fica escorrendo Tá? Ó Coladinha A cabecinha da Ló Vai vir aqui Tá? Ó Já vi onde vai ficar Coloca a colinha Vou uma pressionadinha também Dá uma seguradinha Olha esses olhos, gente Que linda Tá aqui E aí vem um detalhezinho aqui na frente Vou pegar uma massa rosa aqui Vou misturar Com um pouco mais rosa bebê Porque Pra ficar mais rosa, tá? O rosa ternurinha Ele é mais clarinho Pera aí E aí, gente Eu trouxe aqui pra vocês verem, ó O rosa ternurinha é puro Ele é assim Tá? Ele é bem clarinho E aqui eu com o Rosinho rosa bebê Deixe ele mais rosa Tá? Aí de repente não dê tanto pra ver Mas eu deixei ele mais rosa Tá? Agora eu vou abrir A massa grossinha Uns 4, 5 milímetros Mais ou menos Uns 4 milímetros aqui Tá? Eu vou pegar aquela letrinha A palavra LOL Que a gente tinha já Separado E vou colar Pronto E aí eu vou cortar Em volta dessa letra Voltei, gente Peguei aqui uma agulha E fiz um risquinho aqui, ó Risquei aqui Pra fazer tipo o formatinho Que tem na palavrinha dela Tá? Formatinho aproximado, né? Ó Desse jeitinho aqui, tá? E aí a gente vai cortar Tá? Desse jeitinho aqui A gente vai cortando Eu vou cortar E volto com vocês Gente, recortei Depois eu vim com esse modelador Aqui mais fininho Que vocês também encontram Tem um kit Tá? Vem lá no ateliê também Tá? Eu vim aqui, ó Tá? Desse jeitinho Aqui inclinadinho Tá? Desce um pouquinho mais pra cá Aqui também inclinado Aqui já desce um pouquinho Sobe, babá Desce inclinado aqui também Aqui inclinado também Aqui reto Aqui reto Tá bom? Beleza Agora eu vou pegar A tinta Porque eu não tenho Um marcador tão piquititico Assim Aliás, eu não tenho Um marcador E aí Eu vou Escrever Surprise Com a tintazinha Marronzinho Ok? Ok Com cuidadinho Eu tenho que comprar Aquelas Sabe aquelas bandejinhas Que colocam a tinta? Eu esqueço, gente Aquilo é tão baratinho Se não me engano Quatro reais Cinco reais Aquilo ali E eu esqueço Que seria muito mais fácil Entendeu? Botar tinta E tal De luz As paradinhas assim Mas enfim Tá assim Ó Acho que eu vi assim Tá? O patinho tá marronzinha Que não é preto Né? Tá? E aí Com a tintinha Preta A gente vai encher Esse salão De bolinhas Antes Eu vou tá colando Aqui Já casou ele? Já casou ele? Não Mas ele foi que ela voltava Pra casar com ela Vai ser só por um estudante E adulto também? É Caraca, ele saiu como criança E só voltou com adulto Pra casar com ela Ah, vai bater nele Tadinho Imagina ela Esperando até agora Ó Que gracinha Agora com a tinta preta A gente faz As bolinhas Vou pegar um boleadorzinho aqui Se eu achar Pra graça de Deus Eu acho Achei Esse aqui é um antiguinho Que eu tenho Ó Por que que eu borrei? Não sei Mas vamos continuar Vai colocando aí aleatoriamente Olha que gracinha E aí A gente Vai dar uma sombreadinha Em volta Dessa 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 basezinha Gente, peguei aqui o jus pastel Também aqui o giz pastel Também aqui o giz pastel Na teria doce biscuit Isso aqui com 36 cores Grandão, gente Ó Vem essas cores aqui Eu vou pegar essa daqui Pra gente fazer O sombreado Porque o rosa bebê Acabou que ele é claro Pra essa cor Então não vai sobressair Eu quero uma cor que sobressai Eu fiz o teste Achei legal, ó Só aqui, ó Só em volta Pra dar um charmezinho Tá entendendo? Tá entendendo? Lócio Ó Agora aqui São elas Três Vou pegar aqui Se quiser você pode fazer aqui também Essa vela aqui Já tá mais sequinha, né? Ó Aí dá pra eu fazer Essa gracinha aqui Meia total Ó E aí tá finalizado, gente Essa velhinha linda de mamãe Aqui já vocês sabem Que eu já deixo já o orifício Pro pavio E entra super de boa Tá? Vai entrar a pessoa Eu sempre coloco num saquinho Cadê? Boto num saquinho a parte Esse daqui é grande Deixa eu ver um menorzinho E aqui Ó Esse daqui é pequenininho Já pro pavio mesmo Ele é estreitinho, né? E esse E esse O que vocês acharem Aí coloco o pavio aqui Boto junto Eu sempre boto dois Boto uma mais Caso o cliente queira Tá cantando dois parabéns, né? E aí coloco junto Boto num saquinho maior aqui Um fita de setinho Um fitilho E tá pronto Tá? Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de se inscrever Curte aí Compartilha se for possível Deixa seu feedback Tá bom? Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau